Ô, Mai, falando de tecnologia agora, se eu ativo entrega na vizinhança, né? Como é que funciona a relação meu RP, o meu integrador? Qual que é o papel dele ainda nesse processo, né? Tipo, eu vou ativar isso e eu vou ter que fazer algo manual? O que que acontece no processo? Tá. O que que a gente tá pedindo agora pra todo mundo? A gente já estruturou aqui toda a nossa parte de como mandar isso pras integradoras, RPs e plataformas. Só que agora os times das integradoras, RPs e plataformas precisam se adaptar pra não só receber essa informação, mas dar o nível de prioridade que esse tipo de pedido precisa. Então, o nosso conselho agora, pra quem tá ativo na modalidade agora, é fazer a gestão desses pedidos pelo portal parceiro, tá? Adobe Desab Marketplace. É isso que a gente tá pedindo pras pessoas, porque aqui a gente tá conseguindo dar a prioridade de fazer as marcações certinhas pra que você entenda que aquele pedido é entrega na vizinhança, que você vai ter que entregar no mesmo dia, que ele é entregador B2W, ele é entregador próprio, que tem essa desmembramento depois ainda. Mas a gente já fez aqui pra gente conseguir entregar essa informação pros RPs, integradoras e plataformas, só que agora a gente precisa ajustar como isso vai ser apresentado dentro dessas ferramentas. Então, é só isso que a gente tá aconselhando agora. Mas a gente vai avisar todo mundo, a gente tá tomando muito cuidado com comunicação pra avisar todo mundo quando estiver certinho, quando estiver liberado, quando estiver tudo bem com as integradoras, homologado, pra vocês usarem nessa modalidade. Boa. Ô, Maia, até um ponto que, pro pessoal entender, né, as regras não mudam, viu, gente? Então, todas as regras que já existiam no B2W Marketplace, elas continuam existindo. Então, nota fiscal, não é porque o serviço é novo, ah, então agora eu não preciso de nota, eu não preciso de nada, ah, eu não preciso olhar saque. Gente, o resto mudou. O que muda é a gente chama o que eles chamam de last mile, que é o final, né, a milha final, que antes era entregue de forma diferente, que passa a ser entregue pela gente ou pelo entregador da B2W dentro do Ami Flash. Eu tô afim de comprar só pra ver chegar o cara, tipo assim, vestido de roxo com o coração da Ami no peito, assim, né? Tipo assim, deve ser assim, né? Será que o pessoal não chega assim? Não, né? Não é de roxo, né? Tem uma bag... Não é mochila. Ai, Maíra, que não... É bag. Tem uma bag aqui. Ah, uma... Ela é azul, ela é bonitona, a bag.